E manhã, não, que é que a lei aderá morar E tem que ir, vai, pode ser paz e estar Oito, tem que ir, manhã, que é que a lei aderá morar E tem que ir, vai, pode ser paz e estar Oito, tem que ir, manhã, que é que a lei aderá morar E tem que ir, vai, pode ser paz e estar Oito, tem que ir, manhã, que é que a lei aderá morar E tem que ir, vai, pode ser paz e estar Oito, tem que ir, manhã, que é que a lei aderá morar Esse é o rinco, é só de patiça, o rinque que vai lá, que cada hora é da hora. Amém. 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 Amém.